Sem paz, sem mais tempo pra perder Caso prata vira, o tema peguei Bolsa da Chanel pra minha bebê Fazendo carvão, mas sem me vender Sem paz, sem mais tempo pra perder Não subo no pocket do cachê Quem não apoiava, paga pra ver Meta a ficar ricante de morrer Outro latido do cão na visão Eu já sei o porquê me perseguem Ergam todas suas armas Porque cê que pega na pista Vocês não conseguem O portão fechado Igual meu coração trancar Não é à toa que peço liberdade Pra meus pivete que estão privados Do lado de cá leva chumbo, tá? Se brecha no beco cê chupa Só menino que ódio criou Bala no tambor Pra troca com as puta É o Dredo de Salvador Terra do calor E quem me pisou Hoje me escuta, truta Desde menor no formoso Sabe quem sou Não mudo minha postura Sem mais tempo pra perder Caso prata vira, o tema peguei Bolsa da Chanel pra minha bebe Fazendo carvão, mas sem me vender Sem paz, sem mais tempo pra perder Não subo no palcante do cachê Quem não apoiava pra dar pra ver Meta a ficar ricante de morrer Tu papá Tu papá